Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Durante todos esses anos, eu guardei meus segredos. Mas chegou a hora de encarar o meu passado. E se ele vier me procurar, eles terão que enfrentar a morte. Eu quero vingança. Quero que eles saibam... que a morte está chegando. E não há nada que eles possam fazer para impedir.